Então, item 3, processo 48.500, 334, 2016, 44. Reajuste da reforma anual da Coprel Cooperativa de Energia, a partir de 30 de julho de 2016. Diretor relator, doutor André Pepitone. A Coprel é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende 52 mil unidades consumidoras, e o consumo para atender essas 52 mil unidades consumidoras, proporciona uma receita em torno de R$ 142 milhões ano para a Coprel. E em 2015, as tarifas da Coprel foram, em média, reposicionadas em 27,58%, e o ato da ANEL que homologou o processo foi a resolução 1909, de 23 de junho daquele ano. A resolução normativa 704, de março de 2016, estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões. E nesta nova metodologia, nesta nova metodologia tem previsão para alterar a cláusula 14ª dos contratos de permissão por meio de assinatura de normo termo aditivo. E a resolução fixou ainda nova data para o reajuste, o qual passou a ser 30 de julho de 2016. E a Coprel assinou esse novo termo aditivo em 14 de junho de 2016. Assim, a resolução homologatória 2085, de 21 de junho de 2016, prorrogou as tarifas vigentes da Coprel até o atual processo tarifário. E o atual processo tarifário foi calculado pela SGT, e os cálculos constam da nota técnica 241, de 22 de julho de 2016. A Procuradoria Federal já se manifestou na sessão e conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 26 de julho de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais registradas em nome da Coprel, o que permite que a Coprel pratique o reajuste tarifário. É o relatório. Sobre a fundamentação, a resolução 704 aprova a metodologia de reajuste e revisão das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Essa nova metodologia prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente com os custos apresentados pela permissionária limitados ao montante constante do módulo 8.4 do PRORETE. Já as despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data do reajuste em processamento de acordo com a legislação específica e podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. Assim, de acordo com os novos procedimentos, então, a SGT calculou o reajuste tarifário anual da Coprel. E o resultado é o seguinte, um efeito médio geral de menos 3,06%, distribuído da seguinte forma, na alta tensão, menos 3,36%, na baixa tensão, menos 2,80%. Sobre os fatores considerados no processo tarifário, eu chamo a atenção para a tabela 2, onde a gente identifica que a parcela A, que é composta por encargos, energia comprada e transporte, reduziu 8,99%. Os encargos setoriais reduziram 5,56%, capitaneado pela redução na CDE. A compra de energia reduziu 1,70%, e o transporte de energia reduziu 1,73%. Quando vamos observar a parcela B, na parcela B houve um aumento de 12,02%. Assim, o índice tarifário econômico é de 3,02% positivo. Entretanto, de acordo com o comportamento dos financeiros, considerando o incremento de menos 5,47% e a retirada de 2,45%, Então, nós temos uma variação de financeiros, perdão, nós temos um incremento de 2,45%, que é a avaliação econômica e financeiros, e está tendo a retirada dos componentes financeiros relativo ao processo anterior de menos 0,61%. Isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores alcance, então, o patamar negativo de 3,06%. No que diz respeito a parcelar, a CDF é a principal responsável aos itens que dizem respeito aos encargos setoriais. Temos a questão da energia, que tem uma redução de 1,70%, e essa alteração é explicada, sobretudo, pela redução da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da supridora da Coprel. E observa-se também que os gastos com transporte de energia contribuiu para um efeito de menos 1,73% na revisão tarifária. A variação deve-se à redução dos valores do contrato de sistema de distribuição com a supridora. No que diz respeito à parcela B, então, de acordo com a nova metodologia aprovada pela resolução 704, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B observado os limites previstos no submodo 8.4 ProRet, atualizados conforme regra estabelecida naquele procedimento. E o limite atualizado para a Coprel é de R$ 79.679.700,80. E por intermédio de carta de 24 de junho, a permissionária solicitou o valor de R$ 77.500.000,00, para cobrir os custos com administração, operação e expansão do sistema, investimentos e reservas montantes abaixo do limite estabelecido. E o gráfico 2, ele mostra a composição da parcela B. Então, nós temos operação e manutenção respondendo por 56%, investimentos em 29% e o administrativo em 15%. Na sequência, a gente tem os gráficos que apresentam a composição da receita da permissionária. Eu chamo a atenção para o gráfico 4, que é a composição da receita com tributos, onde a parcela de energia representa 22%, a transmissão 8,9%, encargos setoriais 9,1% e a distribuição com 44,8%. E sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a eles, temos a compartilhação de menos 5,47% no reajuste, e destacado o relativo, esse efeito é devido à retenção pelas distribuidoras de recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias destinadas à conta bandeira, cuja reversão correspondeu a menos 7,82% nesse processo. Fazendo análise com as tarifas da empresa e as de seu redor, nós temos no gráfico 5, mostra que a Coprel, que tem a... após o processo tarifário, a tarifa residencial do B1 residencial, vai alcançar o valor de R$ 402,86. Esse valor tem uma evolução bem inferior aos índices inflacionários e é inferior também à tarifa do residencial de seu supridor, que é a RGE. Aqui cabe mencionar que lá em 2013 era R$ 405,06 a tarifa, antes da revisão tarifária extraordinária. E agora, diante do novo processo, aplicando já as novas regras, alcança o valor de R$ 402,86. E sobre a subvenção, nós temos que cabe à Eletrobras repassar o valor mensal em relação à competência de julho 2006 homologar o reajuste tarifário da Coprel, a vigorar a partir de 30 de julho, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de R$ 306,00, sendo R$ 3,36 para alta tensão e R$ 2,80 para baixa tensão, fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, fixar o valor das cotas anuais de CDE e Proinfa e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 1.666.199,54, a ser repassado pela Eletrobras, a Coprel, de modo a custo e aos descontos retirados da estrutura tarifária, eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decide promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Coprel, cooperativa de energia Coprel, a vigorar a partir de 30 de julho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,06%, sendo de menos 3,36% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 2,80% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Coprel pela RGE, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa e homologar o valor mensal do recurso da CDE, um montante de R$ 1,666,199,00, a ser repassado pela Eletrobras a Coprel de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Obrigado.